Menina, me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão, não solta a minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção, se eu soubesse que era assim, eu nem vi Tô bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você Entender seu amor, mas não quer ser mais de mim Tão diz que não me quer por perto, mas diz olhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo é erros lógicos Óbvio, cada letra em rap é um código Só de novo, psicografado, só um sólido Súbito, nunca fui de fase, sou pra público Verso meu universo, peço que entenda meu mundo Minha, a gente briga por bobeira demais A gente briga em tempo e vida por bobeira demais O amor é bandeira de paz Mas se não der, vai em paz, me dupeto Vive, quero viver, ensinar é prender Menino, eu sigo com você, mas tente entender Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez É, eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum dom Luanço, eu tô errado, mas não certo que você Me quer, eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum dom Luanço, eu tô errado, mas não certo que você Ei amor, sei que tá tão difícil, vou falar de amor Porque lá fora há tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar, amiga Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mal Na valida mais positiva, não vi que mandala Esse papo de que? Se tu não existisse, eu te inventaria tão clichê Mas que é tão bem quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Eu dizem claro, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Eu dizem claro, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Vou me despedir porque dói Não vou brincar pra ficar Quero estar contigo e sem que ser seu E eu só, sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Deixe-me ir Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes de um café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um don Juan Sou todo errado, mas não certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes de um café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um don Juan Sou todo errado, mas não certo que você me quer Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto áudio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô com um tipo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar Negar 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 Má 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma